Fala pessoal do Faiman, pra quem não me conhece eu sou o Olin, pra quem me conhece eu também sou o Olin e vocês são, como sempre, muito bem-vindos a mais um vídeo de Física do Testurona Então vamos lá, antes da gente começar o conteúdo, dois avisos bem breves Primeiro deles, como vocês podem ter recebido, o quadro tá de uma cor só Infelizmente a tinta de dois pilores acabaram aí pra não confundir, usar uma cor que tava pra uma coisa pra outra e tal Eu decidi deixar só uma cor por enquanto, mas fiquem tranquilos que eu já comprei uma tinta e daqui a pouco os vídeos vão voltar a ser coloridinhos Segundo aviso mais importante, pessoal, o conteúdo da aba tá muito bom e lá é a principal forma de estudo de vocês durante esse período que a gente não tá tendo aula presencial Então acessem a aba e é isso, vamos lá pro conteúdo Bom, então, dando continuidade ao último vídeo que a gente viu, trabalho realizado pela força elétrica Hoje a gente vai ver potencial elétrico e diferença de potencial elétrico, que são dois conceitos diretamente ligados E, bom, duas coisas, duas observações importantes sobre o potencial elétrico Primeira delas, potencial elétrico é uma grandeza escalar, tanto o potencial quanto a diferença de potencial Isso quer dizer que ele não tem uma direção nenhum sentido, ele é simplesmente um número com um valor físico, tranquilo? Então, o que isso quer dizer, por exemplo? Se a gente tiver somando dois potenciais elétricos e a gente não vai precisar se preocupar em fazer Pitágoras Aquela parada de ângulo, seno e cosseno É só pegar os números e fazer a conta, beleza? Então, isso é bom, né? Isso quer dizer que é mais fácil E a segunda coisa é que o potencial elétrico, de uma forma bem simples Você pode entender ele como uma posição dentro de um campo elétrico Então, essa é a maneira de visualizar Você tem um campo elétrico, por exemplo, uma carguinha aqui e aqui, que está gerando um campo elétrico no espaço Você pega um ponto A localização desse ponto, o campo elétrico, a coordenada dele, é dada pelo potencial elétrico Então, de uma forma bem simples, é isso que o potencial elétrico quer dizer pra gente, tá? Então, vamos lá ao que é, tipo, equação aqui Não é tão equação, é só umas continhas boas, bem simples, bora lá DDP é a sigla para a diferença de potencial elétrico A gente usa a letra Uzinho, normalmente Tem outras letras também que pode usar Y Às vezes usa V mesmo Só que aqui não Aqui a gente vai usar V para indicar potencial E U para a diferença de potencial Então, a diferença entre o potencial de B, de A e o potencial de B Então, A e B são pontos A diferença entre o potencial de A e B Então, VA menos VB É dada pelo trabalho que você faz ao levar de uma carga do ponto B até o ponto A Então, pega uma carga Qzinho, leva do ponto B até o ponto A no campo elétrico Divida pelo valor dessa carraguinha que foi movimentada E você vai ter a diferença de potencial Tranquilo? A unidade tanto de potencial quanto de diferença de potencial é Volt Esse Vzinho não confunde o Volt do Vzinho com o potencial elétrico A letra é igual, só que esse V aqui representa o potencial em si e o Vzinho a unidade só Tranquilo? Bom, agora que a gente falou disso, vamos falar do potencial propriamente dito Então, na física, quando a gente vai obter o potencial elétrico Ele, na verdade, é resultado de uma integral E nessa integral você tem limites de integração do ponto A até o ponto B E acaba sendo muito útil para a gente colocar o que a gente chama de referencial Ou seja, o potencial do ponto B ao ponto B no infinito Porque quando você vai ver na integral, se você coloca um ponto no infinito O potencial dele é zero Então, a gente coloca o ponto B no infinito O potencial dele é zero Ou seja, a gente não precisa se preocupar com B O referencial no infinito vai ser sempre zero Então, a gente vai ter só o Vazinho E aí, a gente fica aqui Que VA é o trabalho de trazer aquela carinha do infinito até o ponto A Dividido pela carinha Beleza? Então, isso aqui é só uma maneira de facilitar as contas E facilitar a nossa vida Que a física encontra através da matemática E agora, o que realmente vai ser útil para a gente Vai ser isso aqui O potencial elétrico do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Então, eu vou imaginar isso aqui Diferentemente de todas as situações Agora, a gente tem uma carga quesão E essa carga, como qualquer carga, gera um campo elétrico no espaço Deus, eu só tenho ela Carra quesão Então, se eu vou ver um ponto distante Tzinho Dessa carga quesão E eu quero ver o potencial elétrico desse ponto Vai ser simples assim O potencial elétrico desse ponto Distante D Da carga quesão que está gerando o campo elétrico Vai ser K Constante eletrostática Vezes a carga quesão Dividido por essa distância Só isso Sem o menor pelo longe, gente Então Isso aqui é o que tem de mais importante Potencial e diferença de potencial elétrico Claro que tem outras coisas Outros detalhes nisso Que a gente pode ver com mais calma nos exercícios Que eu vou fazer vídeo também E Por enquanto é isso, pessoal Um momentinho aí para vocês tirarem o print Então é isso Valeu aí, gente Daqui a pouco estamos de volta com os exercícios Tchau Tchau Obrigado.